Oi pessoal, aqui mais um tutorial do site www.jogosgratispro.com Hoje nós vamos aprender a jogar o jogo Dead and Me Que são as aventuras do filho do psicopata da motosserra Que vem aterrorizar toda a vizinhança, atacando a todos Então pra começar nós vamos clicar aqui em Instructions Pra ver algumas instruções do jogo Então aqui tá mostrando que as teclas A e S servem pra poder atacar Que as teclas direcionais do teclado servem pra mover, pra correr, pra ir pra cima e pra baixo E se você apertar a tecla A e S juntos, elas fazem combos No caso, como você pode ver aqui nesse exemplo Você pode usar a tecla S pra pegar a criança Ou usar a tecla A pra pegar objetos que tiverem na tela Essa palavra Rage significa raiva Então quanto mais você bater nas outras crianças, com mais raiva você vai ficar Então pra começar eu vou clicar aqui em Start Então aqui, pronto, cheguei no parque Então já tem uma criancinha ali Onde eu vou começar a aterrorizar já Você pode pisar na criança Você pode apertar a tecla A Então esse caroto maior aí, ele pode também bater em você Você pode apertar a tecla pra baixo e S pra poder pisar Aqui nesse caso eu posso pegar o seu objeto e arremessar meus inimigos E como você pode ver aqui, se eu apertar as duas péguas juntas Então, esse raio apareceu Porque eu tô com muita raiva, eu tô batendo muito nos inimigos Então foi isso que apareceu Na realidade, não são todas as crianças que vão vir a querer me acertar Mas apenas, geralmente, as maiores No decorado do jogo nós teremos vários tipos de outras crianças Que no caso vão querer me acertar também Aqui ainda tem uma criança aqui perdida O que eu posso fazer é segurar ela E arremessar um botijão de gás Que na verdade acabou me acertando também Nesse caso aqui vai ter aquela criança que tem um capacete Que se ela tiver virada pra mim Ela vai querer me atacar também Que foi o que acabou de acontecer Então na realidade o que eu quero fazer aqui é dela tá lá do primeiro Pra não acontecer de eu perder nenhum sangue Como eu falei, toda vez que esse raio aparece Significa que você tá muito violenta com as outras crianças A cada nível que você vai passando você vai encontrar mais e mais crianças ao decorrer o jogo Mais você vai ficar com raiva e aquela barra do grade nunca vai desaparecer No caso nessa tela aqui não tem ninguém que vai querer me atacar ou me acertar ou fazer algum mal Por causa eles estão tentando apenas jogar futebol Mas meu trabalho é vir atrapalhar a vida deles Aqui só tem mais um Como eu falei, você pode interagir com alguns objetos que tem na tela No caso dessa bola aqui Elas tem que tomar cuidado com o carro Porque se o carro já acertar No caso aconteceu com a outra criança Acaba perdendo sangue Se você passar a questão na parte de cima da tela Dá pra você ver o carro Quando o carro tiver vivo Foi o que aconteceu agora Se você quiser você pode até jogar a criança pro meio da rua Pra ela ser atropelada de propósito Então basicamente é isso Para mais tutoriais de jogos grátis Visite nosso site www.joguesgratispro.com Até a próxima E aí E aí E aí Tchau.